A tentativa de fuga foi abortada depois que os agentes penitenciários perceberam movimentação estranha no pavilhão C da penitenciária de Esperantina, ao norte do estado. Eles abriram um buraco na laje. O fato aconteceu na madrugada dessa quinta-feira e pelo menos 26 detentos das celas 7, 10 e 11 estavam envolvidos. Durante a ação, quatro deles foram pegos fora do pavilhão, tentando pular o muro do presídio. Os nossos agentes estão sempre dentro dos pavilhões, fazendo vistorias constantes, apesar das grandes dificuldades que temos, mas os nossos agentes têm cooperado muito com o trabalho, são homens e mulheres dedicadas e, graças a Deus, temos conseguido debelar essas fugas. Além dessa tentativa de fuga abortada, a polícia militar, através da RONI, conseguiu prender Wesley Jackson Lima, foragido da casa de custódia do último dia 28 de maio deste ano. Então, a polícia civil, através do aplicativo DEPRI Homicídios, recebeu a denúncia da localização dele e resolveu agir e encaminhar o preso de volta à justiça. A gente precisa ressaltar a cooperação do delegado Alessandro Barreto, junto com a sua equipe, que recebeu essa denúncia e nos repassou, e esse preso foi recapturado a contento. Obrigado. Obrigado.